Que momento é que nós estamos vivendo hoje no nosso mal fadado planetinha redondo? Não, talvez eu tenha uma leitura um pouco diferente. Eu acho que são só sintomas da degradação meio terminal da democracia parlamentar, chamada democracia liberal. E acho que esse evento não é um evento isolado, ele não é uma coisa que vai desaparecer facilmente, outras coisas dessa natureza vão aparecer os sistemas de pactos que, de uma certa forma, sustentavam a democracia liberal, eles ruíram já faz tempo, o que deu espaço a uma série de derivas autoritárias, mas são derivas autoritárias que recuperam uma espécie de desejo anti-institucional de partes importantes da população, normalmente partes que foram estruturalmente afetadas pelo processo de pauperização e de precarização que ocorre nesses últimos 20, 30 anos. É claro que o paradoxo dos Estados Unidos é que aquele que vai liderar um pouco essa dinâmica é exatamente um dos maiores figuras do capitalismo rentista e especulador que os Estados Unidos conhecem, que é o Trump. Mas isso não elimina em nada, eu diria, a dinâmica concreta do fenômeno. Então, o que me parece, no caso dos Estados Unidos, ainda tem um outro elemento que eu insistiria, que é que os Estados Unidos têm um tipo de dois níveis de democracia. Você tem, do ponto de vista das estruturas locais, das localidades, você tem uma democracia direta, um pouco mais efetiva. Mas do ponto de vista estrutural, do funcionamento da estrutura da política norte-americana, você tem uma plutocracia. E o que o Trump faz é um pouco jogar com essa consciência de uma espécie de grande elite que se reproduz sendo em um partido e sendo em outro e se coloca como a figura que pode dar voz, que pode dar um pouco de espaço a um certo tipo de insatisfação que se transforma. É claro que você tem várias maneiras de fazer dessa insatisfação um processo de transformação social. Ele usa o modelo fascista clássico, que é criar uma espécie de contradinâmica revolucionária, uma espécie de revolução conservadora. É uma dinâmica revolucionária efetiva, no sentido clássico do texto. Você tem insurrenção, você tem povo no parlamento, você tem invasão de setores da população que se sentem completamente alijados do processo político. Só que, é claro, como sempre, dentro do fascismo, você tem uma recuperação conservadora dessa força. Essa é conservadora porque ela mobiliza, de fato, o que eu estou levantando aqui, além desses elementos muito claros de preservação ou de conservação de uma certa ordem idealizada, não é à toa que o slogan é Make America Great Again, ou seja, Yes, America Great é uma América branca, é uma América que não tem nenhum problema em assumir seu racismo, é uma América que tem uma certa visão de o que significa família, de o que significa as estruturas, digamos, as microestruturas da vida social, porque o que acontece, eu diria mais ou menos, é o seguinte, você tem, num momento como o momento atual, um abalo, tanto das macroestruturas de proteção e associação, normalmente estão na figura do Estado, ou estão na figura das estruturas pós-nacionais, quer dizer, você tem uma perda de legitimidade, inclusive, desse modelo neoliberal de não fornecer essas macroestruturas nenhuma força para que ela possa realizar proteção social, no caso do Covid, é claro que aqui, você tem também uma desagregação das microestruturas, devido às outras coisas, às modificações estruturais que elas vão passando, ou seja, uma desagregação das normatividades tradicionais, do corpo das fechaduras, da família, então, o que acontece, dentro de uma dinâmica dessa, uma das respostas práticas é uma dinâmica regressiva, é um processo regressivo, você fala, é preservar isso, e ele soube, ele associa, então, duas coisas, ele associa isso com uma insatisfação bruta e brutal em relação, digamos, àquilo que a democracia liberal prometeu e não conseguiu realizar, a todas as dinâmicas de enriquecimento das populações, então, ele faz um jogo bem, o jogo é singular, porque ele faz esse jogo de eu represento a força contra as elites, claro, ele é a figura mais clássica da elite, mas isso é uma dinâmica que a gente percebe várias vezes, ou seja, uma certa figura da elite do capital, ela consegue se descolar da reprodução clássica dos processos, e ela começa a jogar esse papel de que, não, na verdade, eu sou aquele que é contrário, porque eu sou self-made man, eu sou... Só que aí vem uma questão, uma segunda questão, que ficou muito claro que esse processo já está no nível que as dinâmicas de violência, elas já fazem parte do processo, foram quatro mortos na segunda imprensa até agora, nessa tentativa de invasão do Capitólio, então, você pode imaginar essas outras coisas do que seria no caso brasileiro, porque o modelo brasileiro é esse, e, claro, ainda tem um elemento que é completamente destruturador do caso brasileiro, você tem o fator de forças armadas, o que o Brasil não tinha, se tivesse aí, sim, ia ser um caos completo, mas aqui você tem o fator de forças armadas, e você tem, como eu falei, como os Estados Unidos é uma democracia de dupla estrutura, então, você tem essas dinâmicas locais que acabam preservando, esse é o fato, um tipo de força democrática, um tipo, um elemento democrático, que, é claro, ele se reduz à localidade, porque, do ponto de vista estrutural, aquilo, aquilo é, na verdade, é simplesmente o regime político do capital, não tem mais, não tem nenhuma outra descrição, as leis das eleições são completamente fascistas, esse ponto, ele até tem razão, mas é por outras razões, a fascista, porque não tem nada em jogo, a não ser uma certa gestão um pouco menos bruta, um pouco menos brutal, do mesmo programa, do mesmo projeto, da mesma política exterior, do mesmo tudo, e aí